Olá, queridos amigos, olá, queridas irmãs, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos de volta mais uma vez com a gravação dos nossos vídeos, vídeos esses que estão, graças a Deus, ajudando através dos comentários que estão sendo feitos, estão sendo enviados via WhatsApp para o meu telefone, agradecendo e fico muito feliz com isso. E a gente, quando tem esse retorno do nosso trabalho, que eu digo isso, eu gosto de deixar isso bem exposto, que é o nosso trabalho, não é o meu trabalho, é o nosso trabalho. E esse nosso envolve eu, você, a espiritualidade, então é o nosso trabalho. Então hoje, graças a Deus, nós estamos tendo esse retorno positivo com relação a esse trabalho, ok? Então hoje nós vamos dar início a um vídeo de perguntas e respostas, ok? Que eu preparei e é com muito amor, com muito carinho, com muita determinação e com muito respeito para com você, ok? Então antes, convido a todos que elevem os seus pensamentos a Deus, a Jesus, a nossa Mãe Santíssima, tranquilize seus corações e vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, Jesus Cristo, nosso Irmão Maior e Mestre, Mãe Santíssima, neste momento, Pai, de estudo, de trabalho, pedimos a Ti, Pai, pedimos que possa estar nos dando todo o amparo espiritual através dos Espíritos de Luz da Seara de Deus, Espíritos que possam estar envolvendo a cada um de nós, para que possamos levar uma palavra, um amor, um carinho, uma tranquilidade para aqueles que assistem a esse canal. Eu digo que esse trabalho não é meu, não é de quem está vendo, e sim de todos nós. Quando eu falo todos nós, é da espiritualidade, primeiramente, e o meu trabalho e o trabalho também. Daquele que assiste, daquele que compartilha, daquele que deixa seu like, daquele que se inscreve no canal, daquele que divulga o canal, então é um trabalho de formiguinho. Mas nós vamos conseguir, com fé em Deus, nós vamos conseguir. Pedimos, Pai, permissão para que possamos, dentro desse trabalho de amor, de caridade, de fraternidade, de entendimento, de estudo, de esclarecimento, possamos dar início através da sua permissão, da sua santa permissão, Pai. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus e graças a nossa luz Santíssima. Então, como eu havia dito no início, é um trabalho de um vídeo que será gravado através de perguntas e respostas. algumas perguntas que eu recebi pelo WhatsApp, e aí, no caso, eu resolvi fazer com que, através de algumas pesquisas, através de alguns trabalhos, eu coloquei aqui no nosso computador, para que isso possa ser passado para vocês, da melhor maneira possível, e que possa, aquele que tem a dúvida, possa tirar a dúvida, neste exato momento, que nós estamos fazendo este vídeo, e essas dúvidas possam ser eliminadas dos vossos corações e das vossas mentes. Ok? Então, vamos lá. Primeira pergunta. O Espiritismo é uma doutrina ou uma religião? Tem o que chamamos de tríplice aspecto. É uma ciência porque estuda a natureza, origem e destino dos Espíritos, e sua relação com o mundo corporal. É uma filosofia porque trata de um conhecimento frente à razão, ou seja, realiza, pergunta dos princípios e causas das coisas, suas origens, as questões existenciais, o que somos, para onde vamos, qual o objetivo das nossas existências, e a razão da dor e a razão da dor e do sofrimento das pessoas. E tem cunho religioso, mas não tem vestes, não tem liturgias, sacramentos. Não é uma religião nesse sentido de ritos, mas é uma religião no sentido de ligar o homem ao Criador, através de seus fundamentos em Deus, na alma, na vida futura, nos ensinos éticos e morais de Jesus, com vista aos sentimentos que ele prega, como a caridade, a fraternidade, a solidariedade, o perdão das ofensas, a indulgência e a benevolência. Vamos aqui, a pergunta número 2. Então, só para dar mais uma pincelada aqui, quando as pessoas perguntam com relação à doutrina, se é uma religião, como a religião católica, a evangélica, sempre aqueles que estão dentro da doutrina espírita, explica que é uma doutrina, que essa doutrina, ela se baseia na parte da filosofia, porque trata de um conhecimento frente à razão, ou seja, realiza perguntas dos princípios das causas, porque nós estamos aqui, como nós chegamos, para onde nós vamos. Então, tudo isso é questionado. Nós não trabalhamos diretamente na parte, o que diz respeito, igual ao evangélico, com todo respeito, com todo respeito ao evangélico, ao católico, que eles vão direto ali na Bíblia, e aquilo que está escrito, eles levam ao pé da letra, com todo respeito, tá bom? Mas, no nosso caso, a gente busca o estudo, a gente quer saber o porquê, os praquê, então, é uma coisa que ela, para quem acha que é uma religião, ela pode até se tornar uma religião, porém, sem aquelas vestes, sem os sacramentos, a liturgia do cargo, essas coisas, né? A parte do Espiritismo, é encarnação, reencarnação, fé, acreditar em Deus, em Jesus, são essas bases que fazem com que o Espiritismo dê continuidade na sua existência, na parte da caridade, da fraternidade. Correto? Através de seus fundamentos, né? Em Deus, na alma, na vida futura, nos ensinos éticos, nas morais de Jesus, com vista aos sentimentos que ele prega, né? Com a caridade, a fraternidade, a solidariedade, o perdão das ofensas, a indulgência, a benevolência, então, tudo isso faz com que o Espírita, ele venha a seguir um caminho, que é um caminho, tem um bichinho aqui chato, tem um bichinho chato aqui, faz com que os Espíritas, eles venham a seguir um caminho, um caminho de amor, de caridade, não que o Evangelho não faça, o Evangelho também faz, o caminho de amor, de caridade, o católico também faz, as religiões em si, elas estão fazendo isso. Porém, entretanto, todavia, nós, da parte do Espiritismo, nós estudamos mais a fundo a parte da nossa vinda e do nosso retorno. Nós acreditamos na vida após vida, nós acreditamos na reencarnação, nós acreditamos que, ao desencarnar, o Espírito continua vivo, então, assim, coisas que hoje nós acreditamos, nós acreditamos na comunicação entre um ente que desencarnou e um ente que ficou, então, hoje nós acreditamos em coisas que as pessoas de outras religiões não acreditam, né, grande parte, grande parte, vale salientar isso, grande parte, muitas das pessoas evangélicas, das pessoas católicas, também, né, da Umbanda, do Candomblé, eles acreditam e até mesmo vão à casa espírita, né, a um centro espírita, uma casa espírita, em busca de uma comunicação, de uma psicografia, de um ente querido que o antecedeu a parte espiritual, então, isso é fé, isso é acreditar, porque, se não acreditasse, não iria nem adentrar a uma casa dessa, que é uma casa de amor, de caridade. Eu tenho aqui um relato da minha mãe, eu vou falar da minha mãe, a minha mãe, ela é evangélica, meu pai é evangélico, e quando eles vieram, é, na minha casa, para passar o aniversário da minha mãe, né, comigo, ficou eu, meu pai, minha mãe, e a minha esposa, e calhou, nesse, no final de semana, que eles estavam lá, de ter a parte da psicografia sábado e domingo, e eu já tinha me comprometido de ir, então, eu conversei com a minha mãe, expliquei para ela, mãe, olha, nós vamos, tá, a senhora pode, se a senhora quiser, a senhora fica em casa com meu pai, ou, se a senhora quiser, a senhora vai tomar um banho, troca de roupa e acompanha, é uma coisa legal, uma coisa bonita, de amor, de paz, tranquilidade, e ela optou por acompanhar, certo, então, fui eu, minha mãe, meu pai e minha esposa, vamos para essa casa espírita, que teria a psicografia sábado e domingo, ela foi no sábado, no domingo, ela já ficou em casa para descansar, porque é o tempo todo, né, a gente chega cedo, e acaba que termina a tarde, aí a gente fica até tarde lá, né, para apoiar, nós somos trabalhadores, então, nós temos um comprometimento, né, esse trabalho, então, então, no domingo ela ficou, mas no sábado ela foi, ao adentrar a casa espírita, ela ficou, assim, espantada, por quê? Quando a pessoa fala que vai no centro, numa casa espírita, com todo respeito, a parte da Umbanda, do Candomblé, mas as pessoas, elas associam logo, a parte, né, da, a parte do Candomblé ou, do Candomblé ou da Umbanda, com todo respeito, com todo respeito, aos nossos irmãos que são da Umbanda, do Candomblé, eu já frequentei, já fui para conhecer, entendeu? Existem centros de Umbanda, de Candomblé seríssimos, com pessoas sérias, com trabalho sério, com trabalho de caridade, de amor, de fraternidade, de atendimento, então, quero deixar isso aqui bem claro, então, não tem nada a ver aqui discriminação, não tem ninguém aqui, eu não estou discriminando ninguém, ok? nenhuma religião, eu respeito todas as religiões. Então, quando nós adentramos ao centro, ela ficou, assim, meio aqui, voando, né, ela, poxa, aí ela entrou no salão, aquele salão tranquilo, com uma música instrumental, né, é, ela ficou, assim, tipo, procurando, né, cadê as imagens, né, com todo respeito, tá bom? Com todo respeito. Por que eu falo isso? Porque quando a pessoa fala, assim, você, qual é a sua, a sua religião? Quando você fala que é espírita, a pessoa já faz um ligamento espírita com macumba, né, espírita, macumbeiro, espírita, macumbeiro, faz coisa ruim, né, então, para início de conversa, macumba é o nome de um instrumento, né, é um instrumento, macumba, não é isso? Eu acho que é isso, depois eu vou até dar uma pesquisada de novo aí, mas eu acho que é isso, se não me falha a memória. Então, assim, é, tem gente boa em tudo quanto é canto, tem gente ruim em tudo quanto é canto, então, não tem para onde correr. Então, quando ela adentrou, ó, essa, essa casa espírita, ela ficou, assim, deslumbrada, porque não era aquilo que ela tinha na cabeça dela, como uma evangélica, como uma crente, não era aquilo, por quê? Porque as pessoas começam a colocar coisa na sua cabeça, a dizer que, olha, é isso, é aquilo, é coisa do diabo, é coisa do demônio, e ela foi a prova viva que ela foi lá, ela conheceu o trabalho, ela recebeu uma carta do meu pai, que o meu pai hoje, que eu chamo de pai, é meu padrasto, mas eu considero como meu pai, eu tive a sorte de ter dois pais, correto? Eu nunca chamei de padrasto, ah, é meu padrasto, não, é meu pai, eu tive meu pai, que veio a falecer, e aí, depois, minha mãe conheceu uma outra pessoa, e eles resolveram unir, né, e hoje eles estão casados, perante a Deus, e eu tenho ele como pai. Então, assim, a minha mãe, quando ela foi a essa casa, eu até falei com ela, mãe, se a senhora quiser, preenche uma fichinha, e vê se a senhora consegue uma carta do meu pai, meu pai tinha falecido, meu pai faleceu em 82, acho que foi isso, e acabou que ela ficou assim, né, preenche ficha, eu fui, expliquei para ela como é que funcionava, ela vai lá, foi e preencheu. E, para surpresa dela, graças a Deus, meu pai escreveu uma senhora carta, uma carta linda. E, a partir dali, ela teve uma outra visão, né, uma outra visão da casa espírita, porque, quando eu cheguei em casa, eu perguntei para ela, e aí, mãe, como é que a senhora se sentiu, a senhora gostou, o que a senhora achou? Ela falou, Alex, era completamente do que eu pensava. Não tem batuque, né, não tem batida de tambor, não tem cantorias, aquelas coisas, não tem ninguém de roupa, né, com aquelas roupas específicas. Falei, não, mãe, é uma casa espírita, mas da linha kardeciana, mas nós temos as casas de Umbanda, no Brasil, nós temos as casas do Candomblé, nós temos as igrejas evangélicas, nós temos as igrejas católicas. Então, tudo isso são religiões. A nossa lá é uma doutrina, mas as pessoas entendem também como uma religião. Então, isso despertou nela, assim, uma coisa que ela parou, analisou e falou, é, realmente a gente tem que ver com os nossos próprios olhos, porque as pessoas falam, se você não tiver o discernimento, a paz, a tranquilidade, de querer observar, de querer estudar, de querer ver com seus próprios olhos, se aquilo que a pessoa está falando, que de repente, para aquela pessoa, é isso. Mas, você vai lá ver, não é, para você não é. O que é bom para ela, é ruim para você, e o que é bom para você, é ruim para ela. Então, por isso que eu digo que as pessoas devem ter o seu discernimento, devem ter, devem colocar a sua prática da sua inteligência. Estude, busque o conhecimento, pratique, porque senão você vai ser um alvo fácil de ser manipulado. E a manipulação, hoje em dia, está muito fácil. Nós temos várias maneiras de se manipular uma pessoa, através das mídias, das redes sociais. Então, estão atirando para tudo quanto é lado. Agora, você quer ser acertado? Você quer servir de alvo? Se você não quer ser alvejado, ou se você não quer servir de alvo, busque conhecimento. Porque na hora que essa pessoa vier a querer colocar coisa na sua cabeça, com relação, não só com a parte da religião, mas com outras situações, você, dentro dos seus conhecimentos gerais, você tem o potencial que você pode argumentar. Você pode chegar e debater no amor, no carinho, sem confusão, sem briga, sem querer ofender ninguém, sem ofensas, mas só na palavra, no seu conhecimento, que você lá atrás buscou, ele vai servir para você em um determinado momento. E isso é muito importante, não só para aquele que é o espírita, mas sim para aquele que é da religião, da católica, que é do evangélico, que é da Umbanda, do Candomblé, porque cada um tem a sua parte de escrita, de conhecimento, seus livros, tem a Bíblia, tem a Bíblia sagrada, tem a parte do católico, tem o estudo da Umbanda, do Candomblé. Tudo tem estudo, gente. Tudo tem estudo. Então, nós devemos colocar em prática. Ok? Ok? Então, nós devemos colocar em prática tudo aquilo que nós buscamos no nosso conhecimento. isso é é uma riqueza. Quando você busca o conhecimento, que você consegue assimilar aquilo que você leu, que você tomou como conhecimento, você já não será fácil de ser dobrado. Porque você, dentro daquilo tudo que você leu, que você aprendeu, e hoje está tão fácil, você entra na internet, você tem uma palestra, você não gostou daquela palestra, escuta a outra palestra. Então, tem muito conteúdo bom na internet, como tem muito conteúdo podre na internet. O que você quer? Conteúdo bom ou conteúdo podre? Você escolhe, é o livre-arbítrio. Ah, vou lá, vou ver uma palestra, não gostei dessa. Ok, passa para outra. Vai ver uma outra pessoa. Ah, essa aqui, o cara fala muito difícil, eu não consigo entender. Tá, vai buscar uma palestra que você possa entender melhor. Seja uma fala mais simples. Porque não adianta, gente. Eu estar aqui falando bonito para vocês, pegar palavras lá do dicionário, palavras difíceis, para poder jogar aqui. Tem hora que tem palavras que são difíceis, que nem eu conheço, eu vou lá no dicionário e transformo para uma palavra fácil para mim, para eu poder ler e para vocês poderem entender. Então, hoje, o que nós estamos precisando não é de palavras difíceis. A parte do enlutado, da pessoa que é enlutada, não precisa de palavras difíceis. Ela simplesmente precisa de uma palavra que vai tocar no coração dela, que vai fazer que ela se sinta bem, que vai aliviar o seu coração das suas dores, pelo menos naquele momento que ela está assistindo, que ela está numa palestra, que ela está numa casa espírita. Então, é disso que a religião, hoje, ela precisa. Primeiramente, de união. Para que essas desavenças? Para que esse negócio de que o católico, falando do evangélico, evangélico, falando do espírita, o espírita falando do católico, fica uma confusão só. Se todos nós, dentro da família universal, somos filhos de Deus, por que essa briga? Se Jesus não veio aqui trazer templos, religiões? Jesus não veio trazer isso. Jesus veio trazer o amor, a paz, o perdão, a caridade, a humildade. Nós que começamos a levantar um templo aqui, um templo ali, colocando o nome de igrejas, nomes de santuários. O meu templo é o meu corpo, é a minha casa. Eu posso fazer as minhas orações dentro da minha casa. Eu posso fazer a oração dentro do meu banheiro, se eu quiser. Basta ter fé, determinação, comprometimento com Deus, com Jesus, com Nossa Mãe Santíssima, com toda a espiritualidade da Serra de Deus. É isso que precisa. Então, para que essa briga? Para que essa briga? É isso que eu não consigo entender. Mas, infelizmente, são pessoas querendo ser melhores que as outras, querendo que as suas ideias sejam a certa e a daquela outra, daquele outro irmão é uma coisa errada, só ele está certo, só ele é o dono da razão. Quem, hoje, é o certo aqui nesse planeta Terra? Quem está certo? Quem é o dono da razão? Eu conheci um, conhecia sim, dentro das Escrituras, mas um que partiu, que sim, esse era certo, esse era amor, que era Jesus que era o nosso irmão, é o nosso irmão. Entendeu? Então, aqui, hoje, nós temos vários querendo ser Jesus, querendo ser o dono da razão, o dono do mundo, querendo ser Deus. E não vai conseguir, pode até tentar, a tentativa é certa, o azar, ele é, está ali na frente. as pessoas poderiam viver mais facilmente, porém, entretanto, todavia, elas precisam dessa dificuldade, elas querem levar tudo para a dificuldade, para a briga, para a desavença. Você vê hoje, você vê hoje, um que torce para um time, e outro que torce para o outro. Eles querem brigar, eles querem se matar, um que torce para uma escola de samba, outro que torce para outra escola de samba, desavença, briga. Então, é disso que hoje, nós estamos vivendo, sobrevivendo disso. Tem vários exemplos aí, hoje, tem um exemplo aí, muito claro hoje aí, que está passando na televisão, que é esse reality show aí, que tem um dia da discórdia, é onde eles fazem de tudo para que haja uma discórdia, lá dentro, uma confusão, porque aqui fora, aqueles que assistem, com todo respeito, eu não assisto, ok? Agora, vocês que assistem, poxa, façam um bom proveito, mas eu, não concordo com isso, eu posso não concordar, eu acho uma coisa errada. um dia da discórdia, onde ele tem várias pessoas assistindo, inclusive crianças, que ficam ali vibrando, com a briga, com a discórdia. Então, assim, é isso, é isso que as pessoas querem, e aí depois fica querendo paz, ah, eu quero paz, eu quero tranquilidade, como é que você quer paz, como é que você quer tranquilidade, se você, se nós, estamos buscando, energias negativas, energias pesadas, mas não estamos fazendo por onde, é engraçado, é muito engraçado, a pessoa quer falar, de roubo, de furto, mas se for parar para analisar, esses que criticam, geralmente, são os primeiros que estão fazendo coisas erradas, através de quê? Através de um furto de energia, de um furto de água, sonegação de imposto, através do seu imposto de renda, quer utilizar um canal, que não é pago, e por outras coisas a mais, quer pegar o seu carro, que já está ferrado, vai só dar uma guaribada, e vai passar para o irmão, para o outro próximo, para o próximo, e aí, depois quer, não, porque está tudo errado, estão roubando, estão fazendo, estão acontecendo, você consegue ver, um cisco no olho, do outro, mas você não consegue ver, a trave, que estava no seu olho, é complicado isso, gente, é muito complicado, você apontar o dedo hoje, você querer julgar, porque aquele que julga, será julgado, aquele que julga, será julgado, eu estou aqui, fazendo um apontamento, para vocês, como se fosse, um ponto de reflexão, para que vocês tivessem, tenham, né, um discernimento, um entendimento, como está funcionando, hoje, eu não estou aqui, apontando o dedo, para ninguém, cada um faz, o que acha que deva fazer, eu não sou o dono, da verdade, mas eu busco, ser uma pessoa, boa, um homem de bem, eu sei, que ainda falta muito, mas eu procuro, e estou buscando, não estou estagnado, então, eu não estou aqui, apontando o dedo, para ninguém, eu não estou aqui, julgando ninguém, ok, eu estou falando, o que acontece, o que é real, o que é realidade, hoje em dia, é o que as pessoas, hoje, pensam, é dessa forma, então, antes, de que nós, eu me coloco, nesse meio, possamos levantar o dedo, ou levantar a voz, para algo, tudo bem, que está acontecendo, gente, eu não estou aqui, passando pano quente, para ninguém, eu não estou aqui, para isso, mas eu acho, que antes, nós devemos, arrumar a nossa casa, melhorar o nosso, interior, para depois, a gente começar, a ver, do portão, para fora, porque, é muito fácil, você ser, um cristão, um evangélico, um católico, um espírita, do portão, para dentro, da instituição, agora, quando você passa, do portão, para fora, que aí, eu quero ver, é complicado, é o que acontece, na nossa casa, hoje, a gente entra, da porta, para dentro, está tudo errado, mas, a gente está ali, querendo falar, o que está acontecendo, no país, ou no planeta, se cada um, fizesse um pouco, se cada um, fizesse a sua parte, se cada um, fizesse um pouquinho, só, e a sua parte, mantesse ali, o seu local, organizado, fizesse tudo aquilo, que te compete, a fazer, hoje, encarnado, com certeza, nós estaríamos, bem melhor, bem melhor, na nossa reencarnação, na nossa evolução, moral e espiritual, por isso que eu digo, nós estamos, muito longe ainda, muito distante, dessa tal, evolução, moral e espiritual, por quê? Porque nós, não estamos fazendo, por onde? Ok? Vamos aqui, para a segunda pergunta, acabou que a primeira, foi quase 30 minutos, aí, conversando, mas, está bom, é bom que a gente, bate um papo, conversa, coloca aí, as nossas ideias, aí, pessoas de outras religiões, também frequentam, o espiritismo, nossa doutrina, valoriza, todos os esforços, pela prática do bem, respeita, todas as religiões, que buscam isso, recebemos pessoas, de todos os credos, recebemos pessoas, de várias crenças, algumas, inclusive, inclusive, participam, escondidas, porque não querem, que outras saibam, que estão indo, é frequente, vermos, católicos, ateus, esotéricos, umbandistas, a doutrina, não faz, essa distinção, é fiel, aos seus ensinamentos, mas, não limita, a outras crenças, está, de portas abertas, a pessoas, que querem, buscar a espiritualidade, recebemos, todos, de braços, abertos, porque, valorizamos, essa prática, do amor, da caridade, de ajuda, ao próximo, tanto, que, o slogan, não só, do espiritismo, mas, dos cristões, cristãs, em gerais, é, fora da caridade, não há, salvação, então, não, vincula, a nenhuma, crença, específica, ama-se, a todos, e, a caridade, então, aqui, o, o slogan, né, do, o slogan, do espiritismo, é, fora da caridade, não há salvação, mas, isso, não é só, do espiritismo, isso, deveria ser, de todas, as, religiões, até, até, ou não, é, da umbanda, do candomblé, do evangélico, do católico, fora da caridade, não há salvação, isso é, lei, correto? Mas, a parte do espiritismo, está na parte da caridade, amar ao próximo, perdoar, fraternidade, ser fraterno, nós estamos, nessa linha de seguimento, então, quando as pessoas perguntam, né, se outra religião, pode frequentar, a parte, do espiritismo, pode, claro que pode, as portas, estarão, sempre, abertas, para qualquer, tipo de religião, inclusive, para aqueles, que são ateus, porque, nós, ali, o espiritismo, ele não veio, para poder, ficar, separando, o joio, do trio, do trio, ele quer, fazer a sua parte, ele quer, ajudar, a caridade, o amor, a compreensão, é isso, que o espiritismo, ele quer fazer, não importa, qual, qual a sua religião, se você, chegar lá, precisando, de uma cesta, básica, a pessoa, vai fazer, uma fichinha, porque, tem uma ficha, para fazer o controle, correto, aí, ela vai perguntar, lá, qual é a sua religião, aí, você vai falar, católico, você acha, que você vai receber, a cesta, sim, ou não, sim, você vai receber, a sua cesta, você vai ser tratado, como todos os outros, quem tiver, como cristão, como evangélico, como católico, umbanda, vai ser, tratado, todos, como irmãos, sem essa, de querer virar a cara, sem essa, de querer, não ficar conversando, de não dar atenção, de discriminação, sem essa, não existe, isso, isso, não pode, acontecer, em hipótese, alguma, em nenhuma, das religiões, aquela, que se diz, religião, e fala, que tem, Deus, como propósito, como amor, não pode, fazer, esse tipo, de coisa, todos, nós, somos, filhos, de Deus, nós, somos, da família, universal, todos, nós, somos, irmãos, filhos, de Deus, então, isso, não, pode, é inadmissível, se, isso, venha, acontecer, dentro, de uma casa espírita, dentro, da, umbanda, do candomblé, da igreja, evangélica, ou, da católica, não, pode, acontecer, esse tipo, de discriminação, devemos, respeitar, primeiramente, amar, porque, você, gostaria, que fizesse, isso, com você, você, chegasse, em uma casa, precisando, de uma cesta, básica, de repente, quando a pessoa, perguntasse, se você, era isso, ou aquilo, e você, falasse, que era uma religião, diferente da dela, e ela, virasse a cara, ou até mesmo, falasse, não tem cesta, básica, não tem leite, não tem legumes, não tem nada, aqui, para você, vá buscar, lá, na sua igreja, vá buscar, lá, no seu centro, de umbanda, negativo, você, vai ser, muito bem, recebida, você, que é do centro, de umbanda, de candomblé, da igreja, católica, da igreja, evangélica, são os nossos irmãos, nós, temos, total, respeito, para com vocês, porque vocês, também, fazem um papel, muito digno, muito digno, e muito bonito, então, nós devemos, somar, somar, para poder, vencer, para poder, ajudar, aos nossos irmãos, necessitados, não só de comida, mas também, na parte espiritual, ok? Então, eu vou ficando por aqui, eu vou, fazer, esses vídeos, de perguntas e respostas, em blocos, tá? Já fiz duas perguntas, duas respostas, batemos um papo, eu acho que ficou bem legal, tá bom? Se eu fugi um pouco do assunto, peço perdão, mas, eu acredito que, uma coisa leva a outra, se eu falei algo, que estava fora, de repente, vai servir para alguém, que está vendo esse vídeo, para poder ter a sintonia, o start, que é o mais importante, porque, esses vídeos, esses estudos, esses bate-papos, esses pontos de reflexões, eles foram, eles estão sendo feitos para isso, para dar um start, nas nossas vidas, eu falo nossa, porque, quando eu estou aqui também, lendo, falando aqui com vocês, eu também estou aprendendo, tá? Eu estou aqui aprendendo, juntamente com vocês, e isso é muito importante, é o que nós hoje, devemos fazer, estudar, conhecer, ter, tomar de conhecimento, existem, vários livros, que possam, ser adquiridos, e lidos, livros bons, tá? Aí na descrição, desse vídeo mesmo, eu deixo aí, como apontamento, a Casa Espírita, Gabriel Martins, aonde tem, os seus livros, do Gabriel, são livros edificantes, construtivos, que vai ajudar, a cada um de você, que hoje se encontra aí, adentrando a família, em o tábua, aquele ente, querido, que antecedeu a pátria espiritual, nós temos vários tipos, de desencarne, né? E os livros do Gabriel, ele ajuda, principalmente, é na parte, é do suicídio, né? Que nós chamamos de, acidente da razão, então, pra quem tem, esse desencarne, né? Essa antecipação, do seu ente querido, através, do suicídio, através do acidente, da razão, fica aí, na descrição do vídeo, Casa Espírita, Gabriel Martins, que, são livros, maravilhosos, edificantes, você entra em contato, eles vão te receber, muito bem, eles vão, você vai fazer a compra, e eles vão enviar, pra sua casa, pra sua residência, ok? Qualquer lugar do Brasil, e aí, você vai poder, adquirir, você vai poder, alimentar a sua alma, ter o conhecimento, e vai te ajudar, vai fazer você mudar, completamente, o seu pensamento, no que diz respeito, ao plano espiritual, a vida após vida, a morte do corpo, povo, ok? Uma coisa, Deus, jamais, separa, aqueles que se amam, tá bom? Esse é o nosso Deus de amor, ele nunca, separa, aqueles que se amam, tá bom? Nós estamos, momentaneamente, mas, porém, entretanto, e todavia, teremos o nosso reencontro, então, por isso que eu digo, que Deus, jamais, separa, aqueles que se amam, peço compartilhamento, deixe o seu like, deixe o seu comentário, ok? Inscreva-se no canal, e no ato da sua inscrição, não esqueça de ativar o sininho, para receber a notificação do YouTube, que eu estou subindo o vídeo, tá bom? Então, compartilhe, passe para o maior número de pessoas, amigos, familiares, que precisam, uma hora, nós vamos precisar, correto? Nós temos que retornar à pátria espiritual, eu estou fazendo o que eu não tive lá atrás, esses vídeos, eles estão sendo feitos, estão sendo, estão sendo feitos, né? Com a intenção, de poder ajudar, só isso, ajudar, ok? Um grande beijo no coração de cada um, que Deus, que Jesus, abençoe a todos nós, que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus, e graças a nossa Mãe Santíssima. E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL